Oi meus amores, gente, eu quero falar pra vocês da Marmoraria Sampaio que fica na BA 052, tá bom? Vocês que vão construir sua casa, reformar, quer usar os melhores mármores de chique, chique região, vem para a Marmoraria Sampaio, o telefone é o 74-999-806584, você vai falar com o Danilo, tá bom? E o loteamento do Amarildo, o telefone dele, você quer comprar um lote, quer fazer uma casa, é o 74-999-71, tá bom? 8620, gente, quero mandar um beijo para a Monalisa e seus pais, ontem me convidaram no churrasco, ela queria me conhecer, toda criança quer me conhecer, gente, tiramos as fotos, um beijo, fio Monalisa, Deus abençoe, amiga, obrigado pelo churrasco. Quero mandar um beijo para o Paulo Sérgio, que mora em São Francisco, em Sergipe, obrigado, gente. Tiago Borracheiro, que é ali na Rua da Lotérica, na Rosa Barauna, e tua esposa, Josmaíl, tu é o Tchê, e a Sirinha que trabalha no mercado, Sexta do Povo, lá na Avenida, viu, gente? Elizabeth, Dona Iolanda, e para todos vocês, gente, eu vou contar uma história super rápida aqui, hoje eu estou aqui no BNH Novo, querida, que eu tenho os parentes que moram aqui. Mano, assim, como eu falei para vocês, conheci uma pessoa maravilhosa, muito educada e muito simpática. Assim, gente, eu acho que eu vou ficar rouca. Bicha, assim, uma coisa que eu não gosto de uma pessoa, quando eu estou num relacionamento, é falsidade. Eu odeio falsidade e mentira. No momento que um boy começa a mentir para mim, né, então eu já corto tudo, querida, porque eu sou dessa e não daquelas, né? Ou seja, num relacionamento, a pessoa tem que ter o diálogo, tem que ser sinceros, né, tem que estar sempre conversando, mana. Então, assim, graças a Deus, eu e esse boy, nós temos muito diálogo, nós conversamos muito, sabe? Nós temos, assim, um confia no outro, né? E claro, né, bicha, que eu não... sou uma bicha muito discreta. Quando ele está com os amigos dele, eu passo de moto, eu, né, só dou uma olhadinha básica, aí ele me olha também, né, claro, daquele jeito, né? Mas, assim, nós confiamos um no outro. E, assim, é... ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida, ele sabe que eu sou youtuber, essas coisas. Mano, porém, assim, é... é assim, eu não sou uma bicha muito pegajosa, eu não apego muito com ele, eu deixo ele muito à vontade, porque todo mundo tem o direito de ser... Bom dia, querido, tudo bom, meu amor? E aí? Tudo bom e boa, né? Nossa, tô no rolê de cá. Só fazendo um vídeozinho aí. É, tem outro vídeo. Agora onde? É da Rua 50. Ah, um beijo pra todo mundo da Rua 50 aqui no BNH, gente. Valeu. Valeu, senhor. Bom, outro. Obrigado pelo carinho. Só assim, mana. Então, assim, mana, lembrando que eu sou uma bicha muito humilde, viu, gente? Gente, né, dou atenção pra todo mundo. Aí eu não deixo a fama subindo pra minha cabeça, não. Então, bicha, eu deixo ele muito à vontade, ele sai com os amigos dele, né? E uma coisa ele falou pra mim, uma coisa muito interessante, ele falou antes pra mim, eu falei pra ele, né? Bebê, não me trai com outra bicha. E ele falou assim, isso jamais vou fazer isso com você, Xandinha. Né? Então, eu confio no taco do meu boy, mana. E aí, bicha, tá? E aí, um dia nós fomos nos encontrar no lugar, né, mana? Porque, assim, como eu não posso expor o meu relacionamento pra ninguém, nunca vou fazer isso. É aqui, bicha. Já vai chegar no Matel calando. Ai, quero mandar um beijo pra minha prima, Lena, mora aqui no BNH Novo. A Bia, a Dilma, a minha família que tá lá em Goiânia. Um beijo, a Timensei, todo mundo. Vamos lá. Aí, bicha. E aí, nós fomos nos encontrar no lugar. Que é o boy. Menina, em Macatinga, tem muito pé de umbo, bicha. E aí, tá, né, querida? Deixa eu tirar aqui. Aí, tá, bicha. E aí, eu peguei minha motinha lacração. E nós fomos, né, pro lugar bem longe da cidade. E aí, nós pegamos a pista e fomos para, acho que lá no Baixo de Eresê. Baixo de Eresê, não. É Baixo do Mocó, uma coisa assim. Vamos pra aquelas bandas. Aí, chegou lá, bicha. Tinha, então, pé de umbo. Eu adoro chupar o ônibus, querida. Ai, tá ventando. Aí, mana. Aí, eu falei assim pro meu boy. Ai, vamos ficar debaixo desse pé de umbo. É tão gostoso, bebê, ó. E aí, tá, mana. Mana. Eu quero mandar um beijo pra uma moça. Eu fui hoje lá no Mercado Silva. E ela falou, eu adoro essa sua risada. Um beijo, querida. Aí, tá, mana. E aí, nós estamos lá no pé de umbo. E aí, eu começo a cantar, né, bicha? No microfone do meu boy. E aí, depois... Nós fomos fazer o fucu-fucu, né? E aí, depois que terminou lá o nosso relato, o nosso amor. Aí, eu perguntei pra ele, né? E aí, você gostou? Foi ótimo. Ai, gente. Porque esse é muito carinhoso. Imagina aí o tamanho do negócio. Né? O dele é bem grande. Bem grosso. E sempre eu tô usando minha pomadinha com ele com a med, né? E aí, eu com medo, menina. E ele foi muito carinhoso. Né? Então, assim, ele é muito gostoso, gente. Ele é lindo, maravilhoso. Muito simpático. E aí, terminou o babado. Eu falei assim... Bebê, eu... Pegue o... Pegue o umbu pra me chupar. Porque o zumbu, gente, ainda tá os pequenininho. É o quê? Aí, bicho... Como ele... Ele pegou lá o zumbu pra mim, né? Chupar, zentinho. Ai, mano. Aí... Aí, ele pegou um monte de umbu pra chantinho. Menina, uma delícia. Delícia, sabe? E aí, eu tô com esse zumbu lá em casa. Aí, quando eu olho o zumbu, eu já lembro dele. Ai, meu Deus. Então, assim, bicha... O que eu quero falar... Né? Ai, ai. Eu tô até besta, bicha. Eu tô até besta. Então, assim... Foi ótimo. Foi maravilhoso. Conheci mesmo, né? Assim, ele... E agora eu sou só dele, né? Ai, ai, ai. Mano, coisa boa é você fazer o vulco-vulco com a pessoa que você gosta, querida. É maravilhoso, sabe? Então... Chantinho, lacração é dessa, tá? Ai, ai. Então, bicha... Eu sou uma bicha muito... Assim... Que eu não traio, gente. No momento que eu tô com a pessoa, não traio. Aí, você fala... Chantinho, os boys. Ah, os boys eu deixo pra vocês agora, né, mana? Olha que tem um coral. É um pauzinho. Eu adoro, gente, animal. Né? Então, assim, eu sou uma bicha, gente. Eu já falei pra ele que eu não traio ele. Pode confiar em mim totalmente. Porque quem gosta não trai, né? Não traio, não traio mesmo, não. Né? Essas coisas. Eu sou uma bicha muito fiel. Muito fiel. E tô deixando levar, né, querida? Tô deixando rolar. Tá sendo maravilhoso. Tá sendo gostoso. O que importa é que ele gosta de mim. E eu gosto dele. Bebê, muito obrigado. Agradeço a Deus por ter te conhecido. Ai, adoro, bicha. Menina, eu acho que eu tô apaixonada pelo boy. Ai, ai. E hoje nós já se falamos, trocamos mensagens pelo WhatsApp, né, querida? Pelo WhatsApp. E é isso, mana. Tá bom? Então, eu quero falar pra vocês. Se vocês não têm ninguém. Você fala, ai, eu não vou ser mais feliz, Chantinho. Eu não quero mais homem. Eu não quero mais mulher. Fio. Lacração. Deixa o tempo. Na hora sete você vai encontrar a pessoa que você vai se apaixonar. Você vai gostar. E vai, sabe? Vai ser feliz, mana. Porque eu tô sendo muito feliz com esse boy hoje. Muito. Muito. Então, assim, todo dia ele me dá bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Né? E assim, não fica pegando no pé do seu boy. Não fica pegando no pé da sua namorada, entendeu? Você tem que confiar. Então, eu confio muito nesse meu pai. E é tão gostoso. Menina, o meu coração tá tão alegre com ele. Então, eu quero, assim, agradecer, viu, bebê? Muito obrigado. Você me aceita do jeito que eu sou. Você gosta de mim. Você entende o meu jeito de ser. E eu te entendo também, né? E vamos deixar rolar até onde Deus quiser, tá bom, meus amores? E é isso, gente. Tá bom? As histórias agora que eu for contar vai ser eu e meu boy. As trocas de amores, tá bom, amor? Gostou desse vídeo? Dá aquele joinha no canal. Compartilha. Se inscreve no canal, mana. Se você nunca amou ninguém, você vai amar. Porque você vai encontrar também. Como o Santinho Lacração encontrou, meu amor. Beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.